Cara, mas posso falar que tem um jogo mais interessante ainda que eu quero ver o comportamento? Que é Bragantino e Internacional. Sabe por quê? Isso aí é mais interessante do que o Paveles Galo. Você viu o que aconteceu no final de semana lá em Porto Alegre? O que aconteceu, cara? Me conta. Os caras simplesmente fizeram greve. Os caras do Internacional não pagaram três meses de direito de imagem e falaram não vamos treinar, irmão. Falou assim, não vou treinar. Crise no Inter. Crise no Inter. Não, porra, se não bastasse o Grêmio na Série B, o futebol do Sul tá indo pro Sul. Saco, cara. Que louco, eu vi por alto esse bagulho de greve, mas não tava... E tipo, um dos líderes da greve foi o Tyson. Tyson. Que aí depois mandou lá num videozinho no Instagram. Instagram. É, Instagram. Instagram. Não foi no Twitter? Não, não foi no Twitter. Nem no YouTube? Nem no Facebook? Nem no TikTok? TikTok. Não, não foi nenhum deles. Foi no Instagram. Instagram. No Instagram. Cara, ele mandou um videozinho no Instagram? Não. Instagram. Tá. O Tyson. O Tyson. Falando assim, ó, seguinte, ó, foi isso mesmo, né? O personagem dessa habilidade é não falar nada por um bom tempo. Olha lá. Vídeo do Tyson no Instagram. Não, ele falou o seguinte. Falou, pô, foi isso mesmo, fizemos a greve e tal, porque os caras vieram com caô, tal, não sei o que, não sei o que lá. Só pode me cobrar dentro ou fora de campo, só não venha encher o saco da minha família, né? Porque ele falou que o familiar tava recebendo ameaça, aquela putaria toda. Ah, ele falar isso é justamente fazer que vão mais atrás da família dele ainda. Pois é. Porque os cuzão que tava perturbando ele, que não lembraram que pode perturbar a família dele, vão lá perturbar agora. Agora, exatamente. Sabe? Num pote, cara. Assim. É tipo, não roube meu carro. Ele tá aqui, mas não roube ele, né? É, exato, exato. Tá chamando a atenção. Pois é. Por que não roubar carro, tô triste tão, irmão. Roubaram teu carro? Não roubaram meu carro, mas os caras arrancaram a porra das letrinhas de trás do meu carro. Porra, que letrinha? Tá ligado a letrinha lá, titânio, híbrido, não sei o que? Por que roubam? Por que? Não sei, cara. Eu sei por que que é. É pra revender, velho. Não, mas sabe o que é pior? A porra das letrinhas... Não, às vezes o cara rouba do carro dos outros pra botar no carro dele porque roubaram do carro dele. Ou que ele bateu, aí não achou. Só que o meu é preto. O meu é preto, não é igual todos os outros cheetos fuzion, tá ligado? Eu não sei por que roubaram o meu. Mas não dá pra mandar fazer isso, não? Porra, mas era mais fácil ele ter roubado um que já é... Não, não, tô falando pra você. Não, eu vou ter que comprar. Ah, tá, entendi.